As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, é com grande satisfação que iniciamos agora nesse dia 25 de dezembro de 2020 mais um programa Jesus Sempre. Queremos aproveitar a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal com muita paz, com muita tranquilidade e com muito amor e sempre com o nosso amado Mestre Jesus em nossos corações. Jesus Sempre. O programa de hoje irá abordar o texto Crônica do Natal, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, do Espírito Irmão X, do nosso querido Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então iniciar a nossa análise de hoje. Desde a ascensão de Herodes o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina, senão no Salvador que viria em fim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, os judeus prestigiosos, descendentes das doze tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma. Irmãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram brilados em Cesareia. Tapetes primorosos eram tecidos em Damasco. Vasos finos eram importados de Roma. Perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém após ouvirem as predições dos sacerdotes. E filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas romagens ao Celeste Renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram reconstruídos. Pomares e vinhas surgiam. Cuidadosamente podados. Humberto de Campos nos relata no início desse texto como era a grande expectativa do povo judeu com relação à chegada do Messias prometido. Eles acreditavam que esse Messias viria de forma bastante, digamos assim, retumbante, bastante suntuosa em carros de luxo, né? Com uma roupagem de rei e tudo mais. Era isso que eles esperavam. Eles viriam na chegada desse Messias como uma promessa, uma promessa de salvação para o povo. Como uma forma de ascender o povo judeu, o povo de Israel, aos cumes, a culminância do poder temporal da terra. Acreditavam sinceramente que aquele Messias seria aquele enviado de Deus para amparar, proteger e fazer, realçar diante de todos a suposta importância do povo judeu, que era, segundo eles, o escolhido, o povo escolhido por Deus. Então é muito interessante quando nós vemos Jesus nascer nesse ambiente. Jesus, que nós sabemos que era o Messias esperado, né? Que era o Messias prometido. Jesus nascer nesse ambiente onde esperavam o guerreiro, onde esperavam aquela figura suntuosa, aquela figura, por que não dizer, orgulhosa, né? Guerreira e tudo mais, que iria fazer com que Israel estivesse, fosse colocado, fosse alçado ao topo do mundo. Uma vez que nesse momento preciso em que Jesus chega, o povo judeu estava submetido ao domínio dos romanos. Eles estavam vivendo mais uma daquelas fases em que eles estavam sendo dominados. O povo judeu intercalava períodos em que era escravo de algum povo ou dominado por algum povo. Sempre numa situação em que eles se sentiam, de alguma forma, humilhados. E a vinda do Messias prometido era aquela esperança que todos eles guardavam em seus corações com relação à supremacia do povo hebreu ser finalmente reconhecida e ser finalmente, mais que reconhecida, imposta às outras nações pela vinda do seu Messias, pela vinda do seu Messias guerreiro, forte, e que iria realmente sobrepor, sobrepor-se e sobrepor a todas as outras nações. Que texto lindo, né, Silva? Principalmente porque se chama Crônica do Natal, nesse dia realmente especial, esse dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2020, em que nós temos a oportunidade, neste programa, que se chama Jesus Sempre, falar sobre o Natal e comentar sobre Jesus, o Mestre Amado. Realmente um texto em que o nosso Humberto de Campos, o nosso bem-feitor, o nosso querido Irmão X, trata com uma sutileza e uma sensibilidade maravilhosas às situações daquela atmosfera, né, que anunciava a prevista chegada do Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. É importante todos nós que estudamos a vida do Cristo, entendermos que os profetas fazem, basicamente, muita importância para que a chegada do Mestre Amado, ela se concretizasse. Por quê? O povo judeu era um povo que gostava muito e vivia, acreditava nos sinais. A humanidade também é um pouco assim, e principalmente esse povo hebreu. E esses sinais sempre foram anunciados e algumas vezes foram constatados. A gente observa que daqueles quatro grandes profetas, os profetas maiores do Antigo Testamento, começamos por Isaías, né, depois nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel e Daniel, que são os quatro maiores profetas, há um anúncio da chegada desse Messias. Lá, 800 anos antes, quase 800 anos antes, o profeta Isaías diria que o Messias chegaria. Mas, eles afirmavam que, para a sua chegada, era necessário que Elias viesse primeiro, perfeito? Então, o profeta Elias deveria vir. E aquelas castas judaicas, né, aqueles grupos judeus, todos eles acreditavam, né, na questão da vida após a morte, acreditavam na reencarnação, acreditavam que poderiam voltar a viver. Exceção apenas para aquele grupo dos saduceus. Mas, como nós falamos aqui a respeito dos sinais, esses sinais sempre foram, assim, bastante impactantes na vida do povo judeu. A gente começa, né, basicamente, quando 400, quase 500 anos antes, né, do último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, quando ele parte, esse povo, ele ficou realmente muito chocado, porque não havia sinais da chegada desse enviado, desse Messias prometido. Até que, quando nasce o precursor de Jesus, que é João Batista, é que vai acontecer que aquele judeus, aquele povo que vivia na Palestina, começa a entender que, de fato, estava chegando o momento, estava chegando a hora. Como o benfeitor Humberto de Campos narra nesse texto, falando sobre a questão de Herodes, o grande, chegar, né, ao governo da Palestina, né, ajudado pelos romanos. Embora ele não fosse um judeu, que era aí do meu, Herodes, o grande, o grande, a gente coloca aqui, em maldade, né, em perfecidade, em grandes situações de, realmente, de desumanidade. E, esses sinais que foram apontados para Herodes, naquele dia do nascimento, em que os evangelistas, né, narram, né, que Mateus, no Evangelho de Mateus, que aqueles magos passaram por Jerusalém e perguntaram onde estava, onde se encontrava aquele Messias que havia chegado, porque a estrela havia anunciado isso. E ele que conhecia as tradições judaicas, sabia, verdadeiramente, que aquilo era a verdade. Então, ele ficou preocupado, porque não queria que o seu trono fosse ocupado. Ia chegar um rei, ia chegar o grande revolucionário, do ponto de vista material que eles acreditavam. Então, Herodes pede para esses magos virem informá-lo aonde ele estava para ele prestar suas reverências, suas felicitações pela chegada do Divino Pastor aqui. Só que eles o enganam e verdadeiramente eles não retornam, o que deixou ele extremamente irritado. E toda aquela situação é, de fato, algo que eles tinham como verdade. E, de fato, era verdade, porque o Messias, que mudaria os padrões do mundo antes dele e depois dele, de fato, estava chegando. Mas, do ponto de vista não como eles entendiam, do ponto de vista moral, do ponto de vista do amor, do ponto de vista da verdade. A sua mensagem era uma mensagem que vinha transformar, fazer uma revolução, mas uma revolução moral. Isso mesmo, Cosme. Vamos, então, continuar. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para seu berço de luz. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu. Mas nem príncipes, nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir cristalinas e jubilosas, cantam eles também glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali na estrebaria singela estão ele e o povo e o povo com ele inicia uma nova era. Que linda essa colocação de Humberto de Campos, não é? Humberto de Campos nos mostrando que em flagrante contraste com o que o povo hebreu pensava, com o que o povo hebreu desejava, o Messias chegou. Mas o Messias chegou de forma tímida, de forma quieta, chegou no meio da noite sem que ninguém soubesse, em uma, em um estábulo e foi depositado em uma manjedoura. Local mais simples não poderia haver para a chegada do Messias, do povo judeu. Ele não chegou em carros de luxo, não chegou como um grande guerreiro, chegou na forma de uma criança, de um lindo bebê que suavemente desceu entre nós. mas aquele bebê que naquela noite chegava para a felicidade de todos nós que habitávamos e que habitamos esse planeta de provas e inspirações, veio trazendo tudo aquilo que nenhum outro poderia trazer. Veio trazendo um enorme amor, uma bagagem imensa de fraternidade, de benevolência, compreensão, misericórdia, e sobretudo nos trazendo uma mensagem maravilhosa de bom proceder. Jesus nos trouxe desde o seu nascimento a mensagem singela e importantíssima da humildade, da simplicidade, como a nos fazer perceber que nesse mundo de provas e expiações, nós que somos espíritos imortais, em constante busca e necessidade de evolução, não estamos aqui para viver no luxo, nem viver em meio à soberba. Estamos aqui para trabalhar os nossos espíritos tão cheios de defeitos, trabalhar os nossos espíritos para sermos melhores. e Jesus provou isso ao nascer entre nós em uma simples estrebaria e ser colocado por sua mãe Maria para repousar, para dormir em uma manjedoura, local que os animais comiam. Então, os ensinamentos de Jesus nós observamos que se iniciam logo no primeiro dia de sua permanência, de sua chegada entre nós. aquele menino lindo, aquele menino que nasceu no meio da noite, oculto, simples, numa estrebaria. Vem nos trazer uma das maiores lições que, infelizmente, até hoje os homens ainda não aprenderam, a lição da humildade. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. É uma mensagem que foi ouvida por todos aqueles que se encontravam naquela manjedoura, naquele estábulo, e que vieram reverenciar o divino, o infante celestial. E nos narram os evangelistas, tanto Lucas como Mateus, que é um cortejo de espíritos superiores que desceram aqui na terra para reverenciar a chegada do Mestre Amado. E essa chegada foi verdadeiramente uma lição como você acabou de nos falar, Silvia, uma lição de humildade, uma lição de trabalho no bem, uma lição para que nós pudéssemos observar de que naquela estrebaria humilde onde os animais estavam e onde aquela família humilde se encontravam, havia um cortejo de espíritos superiores, espíritos de luz que ali estavam dando reverências. E logo que o evangelista Lucas nos narra que os pastores vieram, que eram pessoas que não eram bem vistas, já nos dá também uma grande lição para que Jesus marcasse a sua chegada exatamente trazendo para ele aqueles que não eram bem aceitos pela sociedade. Da mesma forma, os magos, porque eram gentios, não eram judeus. Então, é realmente uma grande lição. A vida de Jesus é toda marcada por ensinamentos, desde o seu nascimento, como nos explica e nos relata o benfeitor Humberto de Campos, até o final da sua trajetória aqui na terra, em corpo físico. mas é uma lição que realmente todos nós devemos observar que está contida no seu evangelho. Quando nós observamos as leituras e nós remarcamos essas passagens, nós vamos encontrar lições verdadeiras que nos servem sempre para o nosso caminhar, para a nossa elevação moral, para que nós possamos nos aproximar dele e viver verdadeiramente aquilo que ele nos pediu, para que vivêssemos em verdade e vida, para que nós pudéssemos observar tudo aquilo que ele fez e nós pudéssemos de uma certa forma, também executar aquilo que ele nos solicitava. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, neste dia 25 de dezembro de 2020, estamos lendo o texto do irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, intitulado Crônica do Natal. Esse texto que está no maravilhoso livro de Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica do Natal. Vamos agora então continuar a nossa narrativa e análise de hoje. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, Jesus, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da própria pobreza ignorada e singela. não importa que sejas por enquanto terno e generoso para com o próximo somente um dia, somente hoje, somente no Natal. Pouco a pouco aprenderás que o Espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida, em todos os dias do ano. Então serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã você vai ouvir uma voz do céu a sussurrar-te sutil. Jesus nasceu. Jesus nasceu. E o mestre do amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Surge Jesus e os olhos ansiosos das massas voltam-se para ele com variados anelos que se diversificam desde as necessidades orgânicas as ambições guerreiras as alucinadas questões de supremacia de raça e de religião esses permanentes adversários do processo de evolução do espírito humano. A sua, no entanto, era outra missão libertar o indivíduo de si mesmo da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. É natural, portanto, que não fosse compreendido sequer por aqueles que estavam ao seu lado, já que os interesses em pauta eram tão divergentes. A harmonia das suas lições ia cantando uma sinfonia de esperança nos corações e a música do seu conteúdo lentamente fixava-se na memória dos companheiros de ministério que ainda não se haviam dado conta da magnitude do empreendimento. As revelações faziam-se lentamente e como o suave calor que amadurece os frutos assim ele necessitava preparar os seres para o entenderem. Desse modo, após o formidando fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes e após orar interrogou os amigos que estavam ao seu lado sem a presença de estranhos no convívio íntimo. Quem dizem as multidões que eu sou? Tomados de surpresa com o inesperado da interrogação, ele que jamais indagava por conhecer a profundeza dos sentimentos humanos e a época em que estava responderam-lhe quase em uníssono vários deles. João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitados. Houve um silêncio quebrado levemente pelas harmonias ambientais. Após alguns instantes ele indagou sem rebusos. E vós? quem diz isso que eu sou? A pergunta pairava no ar quando Simão Pedro, tomado de súbida inspiração, respondeu emocionado. O Messias de Deus. Vamos então concluir a nossa leitura de hoje. O dia avançava e substituindo o perfume das flores que emorcheciam, o ar parado aumentando de temperatura impunha necessidade de avançarem, margeando os caminhos ásperos nos quais algumas árvores frondosas, cicômoros, figueiras, tamareiras exuberantes ofereciam abrigo do sol e clemente. O processo da reencarnação é o único que se coaduna com a justiça de Deus, oferecendo a todos as mesmas oportunidades de evolução mediante as quais enriquece os espíritos com as conquistas nobres do pensamento e da emoção, depurando-se dos atavismos infelizes que neles predominam como decorrência das experiências primitivas. Graças a essa lei de causa e efeito, cada um é responsável pelas ocorrências do seu deambular, tendo a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências da sua escolha. O filho do homem, porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução, exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados, culpado que ele não era como recurso de autopurificação. A sua era, portanto, uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária, tentando a conquista do infinito. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus Sempre.